Saudações Forasteiros, mais uma resenha e sugestão de filme de western dublado em português que vocês encontram no acervo do Youtube. Entregarei neste vídeo as minhas impressões sobre o filme Procurado Vivo ou Morto ou Eu o Quero Morto, a tradução do título Lovó do Meu Morto, estrelado pelo grande Craig Rios, de 1968. Podem assistir tranquilos, porque não darei nenhum spoiler. E antes que eu tiroteie o comércio, peço a todos que curtam este vídeo e compartilhem com um amigão que é fã de filme de cowboy dublado, principalmente aqueles antigos. Deixei logo no início da descrição o link de uma versão completa dublada em português e em HD do canal Gringo Filmes de Faroeste. Outro aviso importante é que todo o roteiro do vídeo foi feito por mim, sem o uso de inteligência artificial, com lápis em um caderno velho de 10 matérias e depois transcrito para o computador. Usei inteligência artificial para ilustrar as imagens do vídeo. O filme conta a jornada em busca de vingança do protagonista Clayton em uma atuação magistral de Craig Hill. Ele segue atrás de um renegado que estuprou e matou a sua irmã. Até aí tudo bem, uma história comum dos filmes de western italianos. Mas o plano de fundo em que a trama se desenvolve deixa o filme muito interessante, A Guerra Civil Americana, mostrando o cansado exército confederado com direito à cena de execução de desertor e muitas outras características que trazem um retrato detalhado e realista de soldados desmotivados, decadentes e fatigados por anos de luto. Neste cenário caótico, o cowboy Clayton parte em busca de vingança. Como é esperado, em western spaghetti, o mocinho tem o caráter dúbio. Por exemplo, neste filme ele junta uma pequena fortuna em dólares confederados caçando e matando índios mescaleiros. Mas logo descobre que seu dinheiro não tem valor algum. E quando vai até a cidade para tentar trocar estes por dólares e antes, descobre o triste fim de sua irmã. Diferente dos filmes americanos que tem os seus heróis estereotipados. Os olhos verdes de Clayton transmitem uma sede de vingança e junto com a barba por fazer, roupas sujas e suadas, completam este herói que cruza a todo momento a fronteira da ética e da moral. Para completar a trama, um ambicioso comerciante de armas descobre que os exércitos do norte e do sul estão negociando uma paz. Como a guerra é extremamente rentável para este homem, ele resolve eliminar os generais empenhados em buscar a paz e prolongar a guerra o máximo possível para faturar muito mais. E onde o personagem de Craig Hill entra nessa história? O famigerado comerciante contrata justamente o renegado que ele está caçando para executar este serviço sujo. Curioso para saber onde essa história vai parar? Clica no link no início da descrição que garanto um filme de faroeste dublado com todos os ingredientes que tanto adoramos, tiroteios, brigas, cavalos, a guerra civil americana com seus belíssimos uniformes e até uma cena de roleta russa. E as lindas paisagens das pradarias do Velho Oeste? Elas são realmente lindas, mas muito distantes dos velhos do Velho Oeste. Os filmes de faroeste italianos eram gravados no interior da Espanha. Você sabia disso? Eu mesmo só fui descobrir depois de velho. Prepare a pipoca e se a gente no sofá que a aventura vai começar. Tenho certeza que esse filme vai ativar memórias poderosas de sua infância, de um tempo em que se fazia um filme de cowboy de verdade e que a vida era muito mais fácil. Principalmente se você for igual a mim, que já passou dos 50, vai amar esse filme. E já que chegou até aqui, peço a gentileza de se inscrever no canal, que é o melhor canal de faroeste do YouTube. Assim ficaremos cada vez mais fortes e traremos cada vez mais vídeos de qualidade. Até a próxima. Adiós, hombres.